Estamos chegando aqui. É aqui, né, Xerife? É. Eu vou matar quem? Agora eles me pagam. Vem cá. Pediu pra mim ir lá na casa. Me forçou ir lá na casa pra poder levar um boneco de porcelana na minha namorada. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Comenta aí embaixo. Com vontade de... Vocês têm só que vocês é criança. Por causa da idade de vocês, eu pegava vocês e metia... Não vou fazer nada. Quem vai dar o castigo de vocês não vai ser eu. Vai ser... O pessoal. É isso mesmo que vocês estão vendo. Quer dizer, eu nem sei o que vocês estão vendo. Porque eu nem sei o que é que eu vou fazer o título. Só sei que eu tô ligando a câmera agora e mostrando pra vocês. É o seguinte. Cheguei em casa. Tô em casa aqui. O Xerife me deixou. Na verdade, eu deixei o Xerife lá. Aí vim no carro. Cheguei aqui. Os meninos não estão aqui. Não tem ninguém aqui. A mãe foi trabalhar. E eu liguei pro Xerife. Sabe o que o Xerife me falou? Não, melhor. Melhor. Nós vamos lá na casa dele agora. Que aí vocês vão entender melhor a história. Mas antes disso. Eu queria falar pra vocês. Eu tava sumido do canal. Passei uma semana. Não foi porque eu quis. Foi porque o senhor. Youtuber. Me baniu. Deu um strike em um vídeo. Mó aleatório. Nada a ver. Antigo. E aí eu fiquei punido por uma semana sem poder postar nada. Pra vocês me avisar. Avisei quem tá no Instagram. Pra você que não me serve. Então. Já que o Youtube tá começando a inflamar com esse canal. Eu tô com esse aqui. Esse aqui. Família Rodrigues. Primeiro link da descrição. Não ligue. É que é um canal de game. Tem até umas vergonhas minhas aqui. Limitada, tá? Amanhã eu já vou excluir tudo isso aqui. Então se você tá assistindo esse vídeo. Já logo assisti lá com essas vergonhas. Se inscreve no canal, família. Vamos bater aí. 100 mil inscritos. Pra poder se encarar. Vai ser Deus livre, né? O Youtube. Hum. Então eu vou mostrar a nossa força. Se inscreve nesse canal. Primeiro link na descrição. E lá eu vou postar conteúdo. Não vai ficar parado. E vai ser... Não vou falar. Só se inscreve, tá? Então bora no xerri. Tô. Tô. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Mas o que baixaria é essa sem camisa? rapaz e como é que tu leva os meninos lá no jaboru lá no interior xerri o que foi que eu pedi para tu xerri não avisa os meninos que eu tô chegando rapaz e agora e tu foi deixar eles ainda lá o jeito que o carro tá só poeira que foi lá como chefe nem lá tá que parece burro fazer assim você você vai não agora agora que agora tem um outro professor mas de tarde mas assim vai comigo lá para buscar ele um alto e aí o valdinei viajou vamos dar uma volta na rua buscar meninas que eu ia sair e falar a verdade ó se tu faz tu falar a verdade nem aqui aí eu te perdoo mas só para tu faz só para me escutar a tua verdade eu descontar todas as mesmas vou aproveitar a ocasião que tu viu é dar certo não tem nada para fazer eu vou aproveitar o bala eu nunca mais confeito nunca mais eu também que foi xerri naquele lado de fora agora é só porque é isso aí não precisa nem tá castigo Deus deu um caixinho piso no pneu ó xerri vou até querer um copo lá agora se você resolver isso aí galera vou resolver isso aí xerri essa fumaça e morreu eu vou beber uma água e só vou voltar com vocês a tarde na hora que for para poder ir lá nos meninos até depois então estamos chegando aqui é aqui né xerri é nesse lugar aqui né pronto tem certeza né que ele ficou aqui então é o seguinte segura que eu vou matar que é a barulhão vocês vão se esconder agora eles me pagam agora eles me pagam será que eles descobriram minha resistência aqui já foram sim bora bora que foi cheguei tá feliz não Balírus Ahh volta aqui cheguei tava feliz de me ver não タgo feliz de me ver não cheguei gramado o frio bora volta aqui Não cuspa, não. Você entendeu, velho? Vem cá. Ai, eu vou morrer. Tá feliz de me ver? Não. Eu passei 15 dias e tu não tá feliz de me ver. Bora, vem. Eu tô nem preocupado em mim, não. Filha da mãe, como é que tu acha doce? Não sei. Mó, você tira a mão de mim, meu irmão. Eu vou te sangrar bem, ó. Xerri. Para, moço. Para de grá... Que história é essa? História não. Por que vocês usaram isso? Pegaram o carro escondido, hein? Xerri. Por que vocês pegaram? Ô, meu nome é bom. É o quê? Foi você, Xerri. Ô, meu nome é Xerri. Não adianta vir dar uma de egípcio agora, falando árabe, não. Você não tem que se explicar agora, eu tenho tudo pra ir, lá de casa. Sim. Por que que foi? Pediu pra mim ir lá na casa, me forçou ir lá na casa pra poder levar o boneco de porcelana com a namorada dele. Quem boneco? Pra comer. Você, ele vai buscar a água com você lá pra comer açaí. O outro disse que tinha um encontro pra encontrar a menina, acabou dando um bolo nele. Ficou só eu segurando vela. Ô, meu Deus. Você nem é o que eu vou fazer com vocês, na moral. Na moral. Eu tô brabo, mano. Senta aí, sete, sete. O quê? O Risson sai atrás e coloca aquele negócio lá do... Esse negócio lá das motos, pegaram as motos sem ter carteira, sem nada. Mas, rapaz, aqui é do góis. Da próxima vez que eu saí, e eu e você também, Xerri. Eu não vou deixar mais chato do carro com você. Porque era pra você ter falado, não, ele não deu permissão, então não pode. Mas você entrou na onda. E o que áudio foi? Qual que áudio de que ano era aquele áudio que você mandou dizendo que ele mostrou um áudio, dizendo que você é autorizando. Mandou um áudio, mostrou um áudio pra mim, dizendo que você é autorizando pra poder levar o carro pra ele sair. Falsificou. O motor chefe aí é isso aí, ó. O que? O motor chefe. Ó o problema lá. Corre! Ó o chefe, o que é que eu vou fazer com esses meninos, Xerri. Deixa eles esperar mais uma semana aqui de castigo. Eu não boto na mão pro pessoal pra decidir o que é que nós faz. Verdade, eles têm umas ideias muito maliciosas. É agora que vocês vão entrar em ação. Família, seguinte. Só vou buscar eles, vou levar ela pra casa. Não vou fazer nada agora. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Comenta aí embaixo uma sugestão bem, que não seja tão maldosa também. Pra poder ser... Mas também é uma coisa que ele aprenda a lição e que eles nunca mais façam isso. Não vou fazer nada não, eles estão correndo. Vou levar eles pra casa. E eu também vou pensar o que eu vou fazer. Vou ver se eu acho alguma ideia pra poder colocar eles de castigo. Mas fica na mão de vocês, fechou? Olha aquele ratão lá, ó. Oh, meu Deus do céu. Eu sou péssimo pra castigo, é sério. Eu perdoo. Muito fa... Chamando e corra. Vem cá, vem cá. Rapidinho. Não, eu não vou nem pular pra aí. Vocês ficam aqui, eu fico aqui. Não, pode encostar aqui, encosta aqui. Ah, levou uma queda. Não vou fazer nada. Agora. Porque eu não tive ideia. Eu só vim seco pra pegar vocês. Mas eu não tive ideia. Vocês vão entrar no carro, a gente vai embora. Tá entendendo? A gente vai lá pra São Raimundo. Quem vai dar o castigo de vocês não vai ser eu. Vai ser... Pessoal. Vai. Não vai ser eu. Ih, rapaz. E o que eles mandaram, eu vou fazer. Vamos lá pra nossos cabelos. Tá fazendo? Não sei. Um só do outro. Não sei. Eles vão comentar e eu vou dar a olhar depois. E bora. Vem pra cá pegar o chinelo. Bora, 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 bora. Eu tô pouco de graça com você aqui não. Tinha vontade de se esquecer só que vocês aqui não. Se fosse a idade de vocês, eu pegava vocês e metia um... É a raiva com o todo de vocês. E polaridade. Nem uns boas-vindas eu recebi. Nem uns boas-vindas eu fazia assim. Chegou meu irmão querido, meu amigo querido. Não, vai lá. Fica lá me ignorando. Calor da peste. Saudade do frio de Gramado. Vocês podiam fazer feito lá o churrasco? Podia. Mas pegar o carro escondido. Mandar mensagem pra mim. Falando que queria comprar remédio. Pra me transferir o dinheiro e me chamar de burro. Tu é burro. De onde que tem remédio de 100 reais? Pra doido. 200 reais. E eu não sou doido não. Eu tava tão feliz, tão feliz lá no maior love, amor do mundo, que eu nem lembrei de corra de nada. Eu só queria resolver e aproveitar a minha lua de mel. Pô, beleza. Não, ó. Meu amor, tu faz assim, tu esquece. Tu esquece esse negócio de brigar aí com nós. Aí na próxima já, se tu fizer, não fica de não fazer nada. Beleza, o castigo que você está por vir. Pô, que isso que é isso? Pô, moço. Se vocês, se vocês falarem pelo menos mais um pio... Pio. Fala do Filo. 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 Vamos matar agora. Bora, 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 bora. Bora pegar a tajarinha. Olha o cagão! Bijando, moço. Bora, 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 bora. Tu tá aqui esperando a tajarinha. Bora, moço. Eu não quero papo com vocês, não. Bora, bora. Bora, bora, bora. É isso aí. Fila da peste, tu vai. Não sei o que eu vou fazer. Veja bem, se não tem que mandar matar uma massa dessa. Eu tentei ainda ter pena de vocês, mas não, não tem jeito, vocês são muito atentados. Eu tenho que disciplinar vocês. Se não for eu, vai ser quem? Vai ser ninguém, então vocês vão ver. É bom, né? Bota uma gelada aí, seu viado. Caralho, maluco é brabo. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Comenta aí embaixo uma sugestão bem, que não seja tão maldosa também, pra poder ser... Mas também é uma coisa que ele aprenda a lição e que eles nunca mais façam. Não sei o que ele aprende a lição e que eles nunca mais façam.